Uma mulher foi queimada pelo próprio companheiro na região de Venda Nova, aqui na capital de novo. Ele jogou perfume na VIT e atiou fogo, trancou a porta da casa e foi pro pagode. Você acredita nisso? Vamos ver. Cristiane Rodrigues de Jesus, de 38 anos, foi resgatada por vizinhos depois de ser queimada pelo companheiro. Em estado de choque, ela mal conseguia falar enquanto aguardava a chegada do resgate. Quem fez isso com você? Já no hospital, depois de receber atendimento médico, a vítima contou como o companheiro jogou perfume nela e em seguida ateou fogo. A gente estava lá no sábado conversando, aí ele foi, pegou o perfume, jogou no mim e colocou fogo. Depois da agressão, o homem trancou a mulher em casa, sem que ela pudesse conseguir ajuda. Durante o relato, a vítima afirma que o agressor chegou a levar remédio para ela e foi curtir a noite. Estou ali até trazendo remédio para me dar eu e falou comigo todo dia e ia sarar. Aí só foi agravou a máscara, estava sentindo dor. Depois ele me deixou dentro de casa, foi lá trancada lá, saiu, foi no pagode. O crime foi cometido no bairro Minas Caixa, na região de Venda Nova. O suspeito, Vanderson Damasceno de Oliveira, de 41 anos, foi espancado por moradores do bairro após descobrirem o que o homem havia feito com a companheira. Vanderson foi hospitalizado e em seguida liberado. A polícia civil alega que não encontrou elementos suficientes para prendê-lo em flagrante. Agora o caso está sendo investigado pela delegacia especializada em atendimento à mulher. Na ficha do suspeito, há dois registros de ameaças entre os anos de 2008 e 2011. A filha da vítima afirma que as agressões contra a mãe são frequentes. Isso não é de hoje, né? Isso já vem acontecendo já há anos com ele. Ela ficou um tempo fora, aí ela voltou, acabou relacionando com ele de novo e ele sempre batia nela. Ela conta que o padrasto costuma dopar a companheira. Eu estava comprimida ela, eu dopava ela. A família não se conforma do suspeito não ter sido preso após a alta médica. Isso está sendo uma revolta na família, porque de tudo que ele fez, as provas voltavam tudo e ele soltou ele. Com Vanderson solto, a família teme pelo pior. Todas as outras vezes ele perseguiu ela, já foi preso por causa da Maria da Penha, então eu não desacreditaria mesmo, já quebrou o nariz dela uma vez, então com ela ele é muito perigoso.